Resumo também daquilo que foi da reunião nossa passada, né? Eu passei para a nossa diretoria comercial aquela questão da Academia do Ardilho. Expliquei para eles que tinha terreno, tinha espaço e tal, tal, tal. A gente precisava ver, porque a gente estava pensando em fazer academia dentro lá da Perfipar. Mas, por questões internas, a gente abortou esse processo, né, Rodrigo? O Rodrigo estava até tocando essa situação lá com a Paula e com o Paulo Marcelo, né? Exato. O que eles falaram para você dessa academia, dos equipamentos? Dois equipamentos especificamente? É. É que a matéria-prima, nós fabricamos uma empresa em Maringá que faz os equipamentos da Academia do Ardilho. Então, a gente poderia estar entrando em contato com eles e fornecer a matéria-prima e se fornecerem o equipamento para nós em troca de matéria-prima pronto. Na verdade, eu ia ter que dar duas vezes a matéria-prima. Uma para pagar a mão de obra deles e a outra para fornecer o produto mesmo. para eles não terem custo nenhum, a não ser que eles quisessem também ser parceiros e solidários no projeto, na ação. Mas isso não ficou acertado, né? Não, não ficou acertado. É. Então, o que acontece? Eu tenho todo aquele esquema da academia, né? São todos aqueles equipamentos. E o Paulo Marcelo passou um e-mail para nós perguntando... Os tipos de equipamentos que tinha. Os tipos de equipamentos que tinha. Eu caminhei para ele. Você tem esse caminhão? Esse é o Marcelo da Secretaria. Não, não. O nosso diretor lá. Ah, eu não sei. É, porque ele que pode liberar esse material só. Entendeu? Então, você passou para ele o... O que precisa de equipamentos, etc. Exatamente. Tá. Ele entendeu alguma resposta? Vai te dar? Não, não. Ele deu alguma resposta. Não, ele estava em viagem fora para a Solocaba naquela época. Tá. Mas daí, qual seria a ideia? Seria instalar esse equipamento? Lá para a comunidade. Naquele terreno que o Gil falou que ia lá. O Gil já era e falou assim. Rodrigo, se você falar para mim que você tem equipamento, o terreno eu consigo. Eu disse assim. Eu posso dizer para você. Se você falar para mim que você tem o terreno e equipamento, eu vou conseguir. Não é o contrário. Que daí eu vou dizer sim. Rodrigo, eu tenho esse espaço. Nesse espaço para ver o que vai conseguir dimensionar de equipamento. Não adianta ele dizer para mim que tem um terreno de 10 por 10 e eu chegar lá com 50 equipamentos, não tem do corpo. Eu preciso saber o tamanho para poder dimensionar e como que vai ser feito isso. A prefeitura vai montar para nós, nós vamos ceder o equipamento e o seu terreno. Quem monta? Quem vai dar manutenção? Exato. Eu acho que precisa esse comprometimento da prefeitura. E a instalação em lugar que seja de bom acesso, visível. Então, eles têm aquele campo de futebol que fica lá embaixo. É, aquilo é da prefeitura. Mas fica no final da vila, no final da região. É, bem na ponta, perto da associação. É, eu acho que teria que ser no meio. Mas central seria legal. Vai atender todo mundo. Ali no início da escola nossa. Próximo da escola. Vai ser lá atrás o campo de futebol. Do lado ali da escola tem aquele motim que tem ali, né? Como é que é? Uma serraleria? O que é? Ah, tem. Tem uma empresa até grande, né? Até grande. Mas o que eles produzem? Eu não sei o que eles produzem. Parece que é serraleria. Então, esse pessoal poderia estar nos auxiliando até na manutenção dos equipamentos. E com certeza eles trabalham com solda, rebite, serras. Eles têm equipamentos para manutenção daquilo ali. E fazer a comunidade também, associação, cuidar. Na pintura, na limpeza. Fazer a associação. Quer dizer, todo mundo usa, todo mundo. Mas pôr a responsabilidade para eles também. Porque a gente entende o seguinte, tudo aquilo que é dado, o pessoal não valoriza. A gente já teve experiências assim, desagradáveis. Agora não. A responsabilidade é de vocês. Está aqui, a gente fornece o terreiro, a gente fornece o equipamento, o equipamento é que vocês têm que manter. Se vocês não fizeram manutenção desse equipamento, paciência, nós não vamos dar um segundo. A não ser que seja por uma degradação normal, né? Do tempo. Mas fazer com que eles cuidem, com que eles orientem, fazer com que eles pintem, se for o caso. Alguma coisa simples, coisa que dá para fazer. Fazer com que eles se responsabilizem também. Agora, aqui em cima, já, os terrenos que são da prefeitura, eu acho que eles estão tomados pelas escolas aí e pela unidade de saúde que fica atrás da creche. Então, eu não sei se a prefeitura ainda tem... O Gil falou para mim que ele tem o terreno. Ele disse, ó, Rodrigo, se você falar para mim que tem academia, o terreno eu arrumo. Aí eu falo para ele assim, Gil, se você falar para mim que tem o terreno, a academia a gente vai comprar atrás. É muito mais fácil conseguir a academia do que o terreno, né? Porque a gente sabe que entre órgãos federais, municipais, tem um trâmite legal muito mais demorado do que empresarial. Claro. Empresarial, a gente, ó, situação é assim, sim. Está aprovado ou não está aprovado? Está aprovado? Bom, e o terreno? Ah, agora eu vou entrar com o pedido da prefeitura que vai levar 30 dias, daí para a votação de 90 e a academia fica parada. Não é isso que a gente quer. E se, ó, Rodrigo, o terreno está aqui. Ok. Daqui uma semana a academia está lá. Vamos cobrar do Gil, onde é que é o terreno? E vamos ver se ele atende a aquilo, esse acesso. Isso. É um cobradeiro. Tá, então, né? A atenção da academia e aquela doação dos brinquedos ali, do balanço, do gira-gira, do parquinho, para a creche, né? Eu também estou vendo junto com esse fornecedor ou algum outro mais próximo, né? Aqui da região. Então, isso demora um pouquinho mais, porque não é tão simples, né? Mas a gente está aí. O problema ali na creche é que eles não têm mais espaço. Você vê, está tudo limitado. Não, mas existe o projeto que ele me falou da ampliação, né? Da creche, ele falou que eles querem ampliar, para colocar mais duas salas. O Júlio. O Júlio. Tá, mas é em outro local, porque ali não tem mais. E os fundos, parece. Os fundos ali. E os fundos está a unidade de saúde. Não, mas tem um terreno de grama ali que caberia mais duas salas, onde é justamente o tal barquinho. Entre a parede final da cozinha, para o muro de divisão ali do ponto de atendimento que tem ali, dá mais ou menos uns 10, 12 metros, eu diria assim. É de cada uma das duas salas. Fora a largura de frente que tem a creche. Talvez não tão grande quanto aquelas outras, mas que eles... Cada sala daquela acaba com 20 e poucas crianças. Sim. Mais. 25. É, não, acho que daria, Rodrigo. Acho que daria. Acho que mais 25, eu acho que eles conseguiriam atender, acho que mais 50 crianças a mais ali. E eu falei, melhor, o material para vocês fazerem na janela, eu consigo fácil. Eu tenho até janela pronta de madeira, que a gente recebe de pagamento, que o pessoal às vezes não paga, daí vão lá e a gente vai pegando muita coisa em pagamento e vai ficando, porque eu não vendo aquilo. E eu até falei para eles, eu vou fazer um levantamento na nossa filial lá do Parque Baribi, para ver o que tem lá, a gente joga tudo naquela filial. Fica lá, porque ele é grande, né? Fica lá. Mas não vende, porque quem é que vai comprar? Não tem como. Então, tem que fazer esse processo. Tá? Isso que é bom.